O NUTRICIONISTA O NUTRICIONISTA O NUTRICIONISTA Boa tarde a todos. Eu tenho o enorme privilégio de ser nutricionista. É um privilégio enorme. Hoje, quando estava a ver a apresentação de surf de manhã, que se perguntavam se quando estão a surfar estão a trabalhar, eu questionei-me a mim se quando estou a comer uma francesinha estou a trabalhar ou não. Na verdade, a maior parte das pessoas, quando me apanham a comer uma francesinha, perguntam-me se o nutricionista come isto? E eu digo que só trabalha até às sete. Portanto, estou em tempo livre, posso fazer o que quero. E já ficaram a perceber, quando me perguntaram o que é que faziam com o lápis, eu estava na francesinha, definitivamente. Não, mas eu adoro ser nutricionista pelo desafio que é ser nutricionista hoje em dia. Eu digo que as ciências da nutrição são as ciências de inquietude, do desafio, do desassossego. E digo isto porque se vocês pegarem 100 pessoas e lhes perguntarem, olha, quem é que deve comer um atleta antes de um jogo? 98 vão dizer esparguete. Os outros dois são nutricionistas. E vão dizer coisas diferentes. Vão divergir um do outro. Mas o que é que isto acontece? O que é que os nutricionistas dizem sempre coisas diferentes e os outros têm tantas certezas? Bom, toda a gente fala de alimentação porque nós temos uma ligação sentimental muito forte com a alimentação. Eu não sei se já repararam, mas a melhor comida do mundo para todos é a mesma. Nós adoremos todos a mesma comida. Que é a comida da nossa mãe. Ou da nossa avó. Ou quem cozinhou para nós quando éramos pequenos. Depois, também, achamos que todos sabemos sobre nutrição porque comemos todos os dias. Nós sabemos muito sobre nutrição, mas é na perspectiva do utilizador. Eu ouço música todos os dias e não me peçam para cantar porque canto muito mal. E a terceira questão, por que toda a gente responde, é para a quantidade de informação que nós temos ao nosso dispor hoje em dia. Eu fiz um pequeno exercício que não tem rigor científico nenhum, mas foi escrever no motor de busca as seguintes palavras Sports, Supplements, Benefits e outra vez Risks. E o que é que eu encontrei? 44 milhões de entradas a falar de benefícios e 22 milhões a falar de riscos. Portanto, duas vezes mais benefícios. Quando fiz o mesmo exercício no motor de busca científico, a proporção era inversa. O dobro dos estudos científicos a falar dos riscos e metade a falar dos benefícios. O que é que eu quero dizer com isto? O que sei cá para fora não é proporcional ao que a ciência diz, ao que os estudos científicos nos dizem. Aquilo que é excêntrico, aquilo que vende. Portanto, não é verdade. Ou a proporção com que sei cá para fora não tem diretamente a ver com a verdade científica. O mundo onde isto é exacerbado é o mundo do desporto. Nós vemos muitos mitos associados ao desporto. São pessoas normalmente muito interessadas em excederem o seu limite, então procuram muito coisas sobre nutrição e desporto. E nós vemos as mais miraculosas. Uma que esteve nos últimos meses muito na moda foi um... Eu não sei se viram, em outubro ou novembro, começaram a aparecer muitas notícias a dizer que a cerveja hidratava mais do que a água. Só em português aparecem 262 mil entradas a dizer que a cerveja hidrata mais do que a água. Quando eu fui pesquisar o estudo, constatei o seguinte, não existe. Este estudo não existe. Aliás, começou em 2006, um professor de Fisiologia de Universidade Espanhola fez algum estudo sobre isto, mas nunca o publicou. Quando eu peço nas notícias, um estudo mostra que, se clicarem lá, é uma press release. Não tem nada de científico. Mas os meus amigos continuam a beber cerveja como se houvesse mesmo um estudo. E eu não os consigo convencer do contrário. Só as falta é começar a fazer desporto. Então, nós já percebemos que, hoje em dia, é muito difícil gerir informação. Alguém dizia que gerir informação hoje em dia é como tentar beber água de uma boca de incêndio. A quantidade é tão abismal que nós não conseguimos. Fica, de facto, uma desinformação com tantas notícias. Portanto, o papel do nutricionista hoje em dia é regular o fluxo. É diferenciar a água boa da água má, porque as pessoas já leram muito antes de chegar à nossa consulta. Então, eu vou tentar falar aqui hoje um bocadinho sobre alguns dos mitos da nutrição no desporto, que é a nossa área de eleição. E também já perceberam porque é que os nutricionistas dizem coisas diferentes. Porque um dos que fez o estudo não é nutricionista, neste caso. O nosso grupo de investigação tem um foco muito especial na área do desporto. Nós fomos estudar em 300 atletas portugueses, que representam Portugal em 3 modalidades diferentes, qual é que era a prevalência do uso de suplementos nutricionais. E verificamos que 2 em cada 3 usavam suplementos nutricionais. O suplemento nutricional mais usado era o multivitamínico. Ótimo. Dizem a vocês, os atletas precisam de mais vitaminas e minerais que os não atletas, portanto, fazem bem. Não, não é verdade que precisem de mais vitaminas e minerais. Aliás, nós dividimos este grupo em dois, aqueles que tomavam suplementos e os que não tomavam suplementos, e os que tomavam suplementos eram aqueles cuja alimentação já era nutricionalmente mais equilibrada. Portanto, não precisam de suplementos vitamínicos e minerais. Tomam-nos com a ideia de que vão ter mais energia. Não é verdade, as vitaminas e minerais não dão energia. Que lhes vai abrir o apetite. Mentira, também não tem nenhuma relação com o apetite. E vocês podiam perguntar, mas há algum problema em estes mais suplementos vitamínicos e minerais? Não, se fizer exatamente o multivitamínico não há problema nenhum. O problema pode surgir quanto a uma megadose de um só nutrimento. Megadoses de zinco podem inibir a absorção de cobre e por aí fora. É esse o único problema. Mas a solução é muito simples. A solução é consumirem muitos hortofrutícolas. Consumirem sopa às duas refeições. Consumirem vegetais no prato em grande quantidade. Toda a gente está a pensar, não, eu já consumo muitos vegetais. É mentira. Vocês consomem muito alface. Alface não é um alimento. Alface é uma cor. Porque quando as pessoas dizem, ah, eu como muitos hortícolas, em alface há as pratadas. Mas o que é uma pratada de alface? São 20 gramas de nada. Aquilo que não tem vitaminas, não tem minerais, não tem fibra, é uma cor. E tira o espaço àqueles que verdadeiramente são ricos nutricionalmente. Portanto, brócolos, couve galega, nadices, couve flor, vão por aí. Também reparamos que mais de 40% dos atletas tomavam suplementos antioxidantes. Porquê é que faziam isso? Porque sempre ouviram dizer que durante o exercício físico produzem-se os antioxidantes, causam dano muscular, fadiga, então vamos suplementá-los com antioxidantes. Beneficiam alguma coisa com isso? Não. Não há trabalhos que mostrem que melhora a performance. Mas tem algum problema? Sim, tem. Descobriu-se mais recentemente que são esses mesmos antioxidantes que nos fazem adaptar e nos tornar mais fortes. O exercício físico é uma agressão. Não é saudável. O exercício físico não é saudável. Ponto. Desidrata, inflama, oxida. Eu já parti o escafóide a jogar futebol. Não conheço ninguém que tenha partido o escafóide a fumar. A grande questão é que a recuperação do exercício, essa sim, é saudável. Nós, quando temos aquela agressão, respondemos, adaptando. E ficamos mais fortes, mais adaptados ao exercício. É como fazer exames na universidade. Ficamos mais adaptados àquela agressão. E o que nós percebemos hoje em dia é que esses antioxidantes que se foram, são eles que vão dizer, olha, fortalece-se. Portanto, se nós bloquearmos tomando megavol antioxidantes, vamos bloquear a adaptação ao exercício. Vamos regenerar pior o músculo. Vamos ter menos enzimas antioxidantes. A sensibilidade à insulina e a capacidade aeróbica ficam dinamidas. Portanto, não usem suplementos com antioxidantes. Prefiram alimentos ricos em antioxidantes. Como, por exemplo, a laranja. E sim, manhã, à tarde e à noite. Eu nunca abri nenhum jornal que dissesse que foi encontrado um cadáver com cascas de laranja à volta. Era a forma de homicídio perfeita. Vinha ao CSI e só descobria ácido ascórbico no plasma. Mais nada. Portanto, é perfeitamente seguro fazer isso. Verificamos também que um em cada dois atletas portugueses tomava suplementação em magnésio. Porquê que os atletas tomam suplementação em magnésio? Para reduzir o risco de queimbras musculares. Este uso é transversal. Tomam-me a dores profissionais, homens, mulheres, novos, mais velhos. Toda a gente em Portugal, e não só, mas em muito português isto, toma suplementos com magnésio para reduzir o risco de queimbras musculares. Quando eu vou ao PubMed e vejo a evidência científica disto, é o tendo para zero. A suplementação com magnésio não reduz o risco de câmeras musculares em atletas. Nem nos mais velhos têm câmeras musculares à noite. E em grávidas, há uns que dizem que sim, há outros que dizem que não. Vamos dar de barato. Portanto, se virem a um atleta a tomar suplementos com magnésio e dê-lhes parabéns, ele está grávido. E vocês podem questionar-se, mas há algum problema de ele tomar suplementos em magnésio? Felizmente, não. O único inconveniente de tomar suplementos com magnésio é que a dose for grande tem um efeito laxante. Portanto, se calhar não é grave, está aí obstipado. Então, como é que se resolve esta questão das câmeras musculares? Não tem a ver com o calor, não tem a ver com a desidratação. Se a câmbra muscular for localizada, tem que começar a treinar melhor, porque está a competir ao nível de intensidade superior ao do seu treino. Se a câmbra muscular for generalizada, tem um eletrólito que pode ser responsável por isso, que é o sódio. Os perdedores de sódio, os atletas que perdem muito sódio durante o exercício, têm um risco acrescido de câmeras musculares. Um atleta, não sei se têm noção disso, mas pode, numa hora e meia de treino, perder 6, 7, 8 gramas de sal. Que é superior à recomendação diária para os adultos. Portanto, um atleta precisa mais de sal. Isto não quer dizer que em Portugal têm que ingerir mais. Nós ingerimos como se fôssemos todos atletas e perdêssemos muito. Só têm que fazer exercício para justificar o consumo. E uma das formas de nós reidratarmos, repermos sal, é tendo sopa às refeições. O sal que temos na nossa sopa com o fluido, que também tem consigo, faz com que a a probabilidade de ter câmeras musculares reduza bastante. Ok, isto funciona cronicamente, mas se eu tenho uma câmara muscular no momento, não tenho sopa ali à mão, o que é que eu faço? Sumo de picos. Há dois ou três trabalhos, não são muitos, que nos dizem que se o atleta ingerir 80 ml de sumo de picos, em 40 segundos, resolve o problema da câmara muscular. Melhor. Não é preciso ingerir. Basta bochechar durante alguns segundos, sumo de picos e, por um receptor, algures na boca, dão reflexo neuronal que nos resolve o problema. Água não resolve. Como há pouco disse, a desidratação não é causa de câmara muscular. Portanto, não é por vermos água que vamos ter ou resolver o problema das câmaras musculares. Todos sabemos, e eu não vou falar disso, que é importante nós começarmos o exercício hidratados. Devemos, quatro horas antes ou duas horas antes de fazermos exercício, hidratarmos bem. Mas, atenção com uma coisa. Fala-se muita desidratação, mas não se fala nada do sobreconsumo de água. E é ainda mais gravoso. 18% dos triatletas acabam com hiponatrêmia. Isto significa com uma concentração de sódio no plasma muito baixa. Porquê? Porque bebem mais do que aquilo que devem. Nós nunca devemos ganhar peso com exercício. Se eu perco um quilo, deve beber, no máximo, um litro. Idealmente, o atleta até deve acabar o exercício ligeiramente desidratado. Não mais de 2% do seu peso. E é importante, então, não bebermos em demasia água durante o exercício. Mantermos entre o nosso peso e 2% abaixo desse peso. Uma forma de reduzir o risco de hiponatrêmia é escolher vidas desportivas. Classicamente, os nutricionistas dizem que se o exercício demorar mais de uma hora, escolha uma vida desportiva. Se demorar menos de uma hora, a água basta. Aliás, se for menos de 30 minutos, nem é preciso. Eu vou-lhes dizer porquê que nós estamos de 40, para chegar da boca ao sangue. Portanto, já não vai a tempo. Devia é ter hidratado antes. Então, as recomendações durante muito tempo foram assim. Exercício em cima de uma hora, uma vida desportiva, e em cima de duas horas e meia, umas vidas desportivas todas XPTO, todas race, não é? Todas race. Que têm um bocadinho de frutose lá. Abaixo de uma hora, a recomendação era água. Até que apareceram estudos muito, muito, muito interessantes. Começaram a demonstrar que se o atleta meter a vida desportiva na boca, buchar 5 a 10 segundos e expelir, melhora a performance. Uau! Nem preciso beber vida desportiva. É só tê-la 5 segundos na boca e melhora a performance. Exercícios curtos, onde não é por falta de glóquina muscular que a boa está em fadiga. Porquê? Mais uma vez, não tem a ver com o açúcar que elas têm, por haver a absorção sublingual de glicose. Não. Tem a ver com os receptores, ainda não identificados, que dão uma mensagem ao centro de recompensa no cérebro, e o controle motor, e que nos dizem Ok, podes continuar, que vem a energia. Bom, já agora, é bom que ela chegue. Mas, por exemplo, para quem quer controlar o peso, pode ser uma melhor solução, se calhar, não chegar. Há antes, vida desportiva durante, e depois. A vida de eleição no desporto é, sem dúvida, leite. Particularmente, leite desculatado. Estudos científicos mostram que reidrata melhor que vida desportiva, recupera a energia melhor que vida desportiva, e a performance do segundo exercício, e mesmo para quem quer ganhar massa muscular, é mais ou tão eficiente como suplementos proteicos. Nós estamos a fazer exatamente esse estudo. Compramos um batido, com suplementos vendidos comercialmente, e vemos que a diferença é nenhuma. Os objetivos são os mesmos. Além disso, ainda pode ser vantajoso para reduzir a massa gorda. Claro que toda a gente, neste momento, está a pensar, mas o leite não está muito na moda, não deveria ser outro alimento. Não é verdade que nós sejamos o único mamífero a beber leite depois da amamentação. Caso contrário, o gato da minha vizinha é um réptil. Que ele bebe e muito. Outra das questões que normalmente se colocam no desporto é que os atletas querem ficar grandes. São armários de duas portas, querem ser armários de quatro portas. E uma das coisas que eles fazem, por isso, é tomar suplementos proteicos a seguir ao exercício. A seguir ao trabalho de força. E fazem bem. De facto, aquele momento parece ser importante para quem quer ganhar massa muscular, fazer um aporte, não estão de proteína. Só que as quantidades necessárias estão curtas. 20 gramas de proteína é o suficiente para atingir a capacidade máxima de síndrome proteica. E eu consigo 20 gramas com 0,5 litro, 750 mil litros de leite. Ou com 100 gramas de carne. É muito fácil chegar a este valor. 100 gramas de carne é o correspondente ao ponto, naquele ponto de exclamação. É muito pouca carne. O que é que acontece se eu ingerir a mais? Se eu ingerir a mais, dá trabalho aos rins, para eliminar aquele azoto e vou transformar aquela carne no hidrato de carbono, ou em roxo, ou em gordura, ou em manteiga, e não para construir mais músculo. Se eu quiser construir mais músculo, tenho que ingerir, se calhar, 4 ou 5 vezes por dia, aquelas 20 gramas. Eu, há pouco disse, podem ser 100 gramas de carne, mas também podem ser 100 gramas de peixe. Coma uma novidade. É que alguns trabalhos começam a mostrar que a vitamina D pode ser importante no ganho de força muscular. E outros, em menor número, ainda incipientes, mostram que, se calhar, os aços de gordo de ômega 3, daquela gordura muito característica de peixe gordo, pode ser também muito importante para ganhar força muscular. Proteína, vitamina D, ômega 3, existe tudo no peixe. Ainda vamos descobrir que o peixe puxa carroça. Outra das coisas que ouvimos muito frequentemente no desporto é para evitar hidratos de carbono. Isto vem porque, de facto, há algumas dietas que funcionam a curto prazo em reduzir ou limitar muito a quantidade de hidratos de carbono. Mas nenhuma delas está testada em atletas e não deve ser usada em atletas. Eu, para ser rigoroso, tenho que dizer que há algumas modalidades, como o ciclismo ou os maratonistas também, na alguma fase da época, na fase preparatória, beneficiam de treinar com poucos hidratos de carbono. Adaptam-se melhor se treinarem com poucos hidratos de carbono. Pode parecer um pouco estranho, mas é o equivalente a treinar em alta altitude. Quando falta oxigênio, nós adaptamos, fortalecemos. Quando treinamos com poucos hidratos de carbono, também fortalecemos, adaptamos. Mas isto só é válido e vantajoso, dá umas fases da época para esforços de longa duração e dá para fazer duas ou três vezes por semana num dia rico em hidratos de carbono. Isto significa que o atleta acorda e, se calhar, a primeira sessão do dia faz em jejum e depois faz a reposição em hidratos de carbono como deveria ser. Aliás, todos os outros atletas, todas as outras modalidades e mesmo estes, quando a intensidade aumenta, devem aumentar em instante de hidratos de carbono. Caso contrário, treinam de forma menos intensa, aumenta o risco de lesão, diminui o ganho de potência muscular, diminui o ganho de massa muscular. Portanto, é importante nós metermos hidratos de carbono na boca dos atletas e fazer não low carb, mas um low carb. Se eu sou atleta e quero oxidar mais gordura, quero que é mais gordura, o que eu tenho que fazer é escolher alimentos que forneçam hidratos de carbono de baixo índice glicêmico e a absorção mais lenta. E uma forma de os fazer é comer este excelente alimento para o atleta, que é o feijão. Na véspera. É na véspera do jogo que os atletas enchem energia no músculo. Não é no dia. No dia só vai para o fígado e para a corrente sanguínea. Foi ontem que eu decidisse ter energia para o jogo ou não. E este é um excelente alimento de véspera para os esportistas. Claro, para o dia não funciona, pela sua quantidade de fibra. E voltamos outra vez ao famoso esparguete com que iniciei a minha conferência. mas tem que ser fino e longo. Não pode ser às rodelas, nem torcido, nem nada. Tem que ser esparguete, não pode ser fuzil, não pode ser talha-atela, não pode ser outro. Claro que pode. Não é a forma física da massa que lhe dá a função. A grande novidade aqui, eu não sei se tem ideia, um jogador de futebol, por exemplo, para um jogo precisa de ingerir cerca de 250 gramas de hidratos de carbono antes para ter energia para o jogo todo. um prato de esparguete cheio, sem carne, sem peixe, só esparguete cheio, uma pilha tem 50. Fica 20% do trabalho feito e a única cuidado que os atletas em Portugal têm é comer esparguete antes da competição. É pouco. Poderiam perguntar-se, bom, mas então não precisamos de suplementos no desporto? Não. Alguns funcionam, de facto. E aqueles suplementos que têm evidência científica clara são a cafeína, a creatina e o bicarbonato. Há uns promissores, mas não têm uma evidência científica tão forte. Eu destaco um deles, a cafeína, porque é importante em quase todos os esportes, enquanto os outros têm de ser muito adaptados e é importante antes, durante e depois. Mas as doses ergogénicas de cafeína são muito baixas, cerca de no máximo 3 miligramas por quilo. Ou seja, um atleta de 70 quilos precisa no máximo de 200 miligramas de cafeína. Vamos traduzir isso em alimentos? Bom, um café expresso tem 80. Aquelas latinhas que dão asas têm 80. É verdade, é o mesmo. Lamento informar, mas é o mesmo. Uma cola tem 40. Portanto, é muito fácil nós atingirmos a dose ergogénica apenas com alimentos. é assim que eu vejo um atleta e é assim que eu vejo o interesse dos suplementos nutricionais para um atleta. Se um atleta tiver uma boa genética, um bom chassi, se tiver um bom treinador, um bom piloto, se tiver um sistema cardiovascular e muscular potente, um bom motor, os suplementos são como a aerodinâmica daquele carro, permite-lhe ganhar 20 ou 30 km só. só que a maior parte dos atletas, em Portugal e não só, faz tuning. Treina mal, come mal. Isto, antigamente, pode não ser muito dotado, mas está todo quitado. Não lhe falta nada. Portanto, a minha mensagem final é a nutrição é uma área que pode ajudar no desempenho desportivo. mas o mais importante é treinarem bem e terem uma grande genética. Portanto, escolham muito bem os pais se quiserem ser campeões olímpicos. Muito boa tarde. Aplausos 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 Aplausos